A sessão plenária desta terça-feira teve início com a eleição para a Procuradoria Especial da Mulher da Alerje. A deputada Tia Ju foi eleita a primeira Procuradora Especial da Mulher e as procuradoras adjuntas são as deputadas Célia Jordão e Marta Rocha. A Procuradoria Especial da Mulher vai atuar em ações de defesa das mulheres, receber e encaminhar denúncias de violência e discriminação e acompanhar programas do governo voltados para a igualdade de gêneros. As decisões serão tomadas todas de forma colegiada. A Procuradoria é a Procuradoria da bancada feminina, é a bancada feminina que vai conduzir. As decisões serão tomadas por todas nós, é claro, com o voto, sempre apoiada pelas minhas duas adjuntas que foram eleitas, mas com a participação de toda a bancada feminina. Eu vou querer muito que as deputadas participem das ações da Procuradoria, tomem conhecimento, saibam, deliberem, encaminhem, porque cada uma de nós representa um partido político, representa uma parcela da sociedade e as demandas são diferenciadas. Hoje é um dia histórico. A LERJ é a 23ª Assembleia de todos os estados da federação a implementarem a Procuradoria da Mulher. É um instrumento importantíssimo em defesa das mulheres, das políticas públicas voltadas para as mulheres, para que nós possamos combater as desigualdades ainda existentes na nossa sociedade. Essa é uma experiência que dá muito certo no Congresso Nacional. Se tem aí o tema da violência contra a mulher como um dos temas de maior relevância, nós tivemos oportunidade na CPI dos crimes cibernéticos de ouvir a deputada responsável, a Procuradoria da Mulher durante a CPI. Então o que a gente pretende é fazer exatamente uma grande caravana para que em todas as câmaras municipais dos 92 municípios a gente possa contar com a Procuradoria. Os parlamentares analisaram a mensagem do governo que prorroga para 31 de julho de 2027 o fim dos contratos do Estado com as organizações sociais que atuam na área da saúde. De acordo com a lei em vigor, aprovada em 2020, as OS deveriam encerrar a prestação de serviços até o fim de julho deste ano. Na justificativa, o governo explica que precisa garantir a continuidade dos atendimentos prestados à população fluminense até a transferência integral das unidades para a Fundação Saúde. A matéria recebeu 17 emendas e vai ser analisada pelas comissões. A segunda mensagem do governo na pauta concede tratamento tributário especial até 2032 para as usinas de geração de energia elétrica a partir do gás natural, as termoelétricas. O incentivo é destinado a novos empreendimentos que tenham obtido licença ambiental e sejam vencedores dos leilões de energia realizados pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, entre 2015 e 2032. As empresas termoelétricas vão ter benefícios fiscais na importação e na aquisição interestadual de máquinas, equipamentos e peças. O texto prevê ainda a isenção de ICMS na aquisição interna e na importação de gás natural para ser utilizado no processo de geração de energia elétrica. O texto recebeu 17 emendas e vai ser analisado pelas comissões. Hoje nós produzimos por dia 40 milhões de metros cúbicos de gás. Com os investimentos que a Equinor, que uma multinacional vai fazer na nossa bacia aqui de Campos, de Santos também, nós vamos produzir mais 16 milhões de metros cúbicos. Nós vamos fazer como? É óbvio que a gente queria ter uma matriz energética que não poluísse, mas o gás é o que menos polui. Então, eu tenho certeza que dessa forma nós vamos gerar emprego, renda e muito trabalho para a nossa juventude aqui no Estado. A terceira mensagem do dia é a que trata das diretrizes orçamentárias para 2025. O projeto de lei enviado pelo governo prevê para o ano que vem um déficit de quase 14 bilhões de reais, com receita líquida estimada de 107 bilhões e despesas na ordem de 121 bilhões. A proposta da LDO já foi analisada pela Comissão de Orçamento da LERJ, que incluiu no texto 435 emendas das 549 apresentadas pelos parlamentares. Medidas para a revisão da política de juros com a União, transparência nas contas públicas e auxílio a outros Estados em casos de calamidade pública foram algumas das sugestões feitas pelos deputados. Pela primeira vez, a Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê as emendas individuais impositivas. O valor é equivalente a 0,37% da receita líquida dos impostos arrecadada pelo Estado e deve ser dividido igualmente entre os 70 deputados da LERJ. O pagamento da dívida pública com a União é um dos principais problemas no orçamento do Estado. O governo prevê a quitação de 11,6 bilhões em 2025. Uma das emendas aprovadas do deputado Luiz Paulo propõe a revisão da LDO caso o Congresso Nacional aprove uma nova regulamentação do regime de recuperação fiscal com a redução dos juros da dívida. O texto também prevê alterações na lei se for confirmada a liminar do Supremo Tribunal Federal, que reduziu a dívida do Rio com a União e suspendeu a multa por descumprimento do regime de recuperação fiscal. Essa decisão liminar do ministro Toffoli precisaria ser confirmada no órgão pleno. E ela fala do valor de 24, ela nos precita o valor de 25. Mas, além do mais, é esperado que, nesse segundo semestre, o Poder Executivo da União mande uma mensagem para o Congresso Nacional sobre o novo regime de recuperação fiscal e que essa nova mensagem traga uma redução dos juros de 4% ao ano. Se despendesse de mim, caindo para 0%, ter só o IPCA. Mas pode vir qualquer outro valor, 1, 2%. Então, isso modifica fundamentalmente a previsão de receita e despesa. Parlamentares aprovaram o destaque do deputado Flávio Serafini, que destina 2,5% do Fundo Estadual de Controle Ambiental, o FECAM, para a implementação da Política Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, Agroecologia e Produção Orgânica do Estado do Rio de Janeiro. A gente aprovou a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica e aprovou uma legislação prevendo que 2,5% do FECAM, do nosso Fundo de Compensações Ambientais, devem ser investidos na agroecologia. Mas o governo do Estado não cumpriu essa legislação esse ano, que é o primeiro ano que ela está em vigor. Então, a gente está trabalhando para que ela esteja na lei orçamentária do ano que vem e a gente tenha uma maior produção de alimentos no Estado do Rio de Janeiro, uma maior produção de alimentos saudáveis com apoio de políticas públicas de verdade. Outro destaque aprovado determina que o Poder Executivo deve enviar à Alerje um cronograma para a execução das emendas individuais impositivas 90 dias após a sanção da lei orçamentária de 2025. O projeto da LDO ainda retorna ao plenário para a votação da redação final. E o Estado pode ganhar uma delegacia de repressão a crimes rurais. A unidade será responsável pela investigação de crimes ocorridos em áreas rurais e pela coordenação de operações policiais nessas regiões. A proposta dos deputados Chico Machado e Felipe Soares diz ainda que as viaturas desta delegacia devem ser caminhonetes descaracterizadas para facilitar a circulação em áreas rurais. O projeto recebeu três emendas e retorna às comissões. O projeto recebeu três emendas e retorna às comissões.